Os acidentes de trânsito continuam a fazer diversas vítimas na nossa região e os jovens com idades entre 18 e 34 anos aparecem de uma maneira preocupante nas estatísticas. De um ano para o outro, o número de mortes de pessoas nessa faixa etária aumentou 145% no Oeste Paulista. A falta de experiência, a ousadia e a negligência dos jovens contribuem para este crescimento. A Maria Luíza, de 22 anos de idade, pode dizer que é uma jovem de sorte. Ela que sofreu um acidente de trânsito a mais de 100 km por hora, teve apenas ferimentos leves. Um baita susto. Eu nunca tive experiência em uma auto-rodovia, uma grande rodovia. Eu sempre andei aqui na rodovia da cidade, por lugares próximos, nunca dirigi por muito tempo na rodovia também. E deu no que deu. Foi totalmente assim, eu quero e eu falei, eu consigo. Fui cheio de vontade, mas não é do jeito que a gente acha, né? A jovem conta que apagou quando o carro saiu da pista. Depois de perder o controle, caiu nessa valeta. Os pais e a irmã também tiveram sorte e nada sofreram de mais grave. Os airbags abriram, os dois airbags, o meu e o do meu pai, todo mundo no carro estava de cinto, ninguém saiu muito ferido, graças a Deus, né? Eu sempre realmente pensei assim, não vai acontecer comigo, nossa, eu dirijo muito bem, nossa, olha aqui o jeito que eu dirijo muito bem, nunca bati o carro. Eu pensava desse jeito, hoje eu não penso mais assim. Mas a realidade que envolve jovens em acidentes é bem diferente. Segundo o InfoSiga, órgão que registra dados sobre o trânsito, a faixa etária dos 18 aos 34 anos representa quase que metade dos acidentes graves. A estatística é assustadora. No comparativo entre o primeiro semestre desse ano, com relação ao mesmo período de 2018, as mortes no trânsito de pessoas até os 34 anos aumentaram mais de 145%. De janeiro a junho de 2018, foram 61 mortes no Oeste Paulista. Dessas, 11 pessoas tinham até os 34 anos. Já no semestre inicial desse ano, 60 pessoas morreram e 27 tinham até os 34 anos. Tragédias como a que aconteceu na rodovia Júlio Budisque, em Alfredo Marcondes, em que quatro pessoas morreram. Um dos sobreviventes, um rapaz de 21 anos, estava ao volante. Em outro acidente em Piquerobi, uma jovem de 22 anos capotou a caminhonete que dirigia. O pai, que era passageiro, morreu. Sobre o comportamento dos motoristas mais novos, essa psicóloga explica o que resulta na imprudência. Falta de experiência, a impulsividade, o nosso cérebro tem uma região chamada córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões. E o pico de amadurecimento desse é em torno de 20 anos de idade. Ou seja, quem acabou de tirar carta com 18, ainda acaba agindo mais pela emoção do que pela razão. O uso abusivo de álcool e drogas e também, fundamentalmente, a questão da onipotência. O jovem tem uma sensação que ele é imune a qualquer tipo de perigo. No simulador de um centro de formação de condutores, são colocadas situações como a de dirigir sob o efeito de álcool. A visão fica turva e os reflexos caem drasticamente. A ingestão de bebida alcoólica, hoje, ela é uma realidade, né, na vida de alguns jovens. O uso do celular constantemente, então os riscos de acidentes, eles aumentam gradativamente em função dessa inconsequência, né. É desafio para quem forma novos condutores. Mudar consciência para tornar o trânsito um lugar mais seguro. Você vê relatos, realmente, que eles entendem, né, já passaram por situações de riscos, às vezes na balada, retornando da balada, com amigos que estavam dirigindo sob efeito de álcool e passaram por situações de medo, de risco. Então, assim, nosso papel aqui, ele é educacional, é um papel que a gente procura fazer com que o jovem realmente pense nos seus atos. E aos mais velhos, fica a dica da psicóloga, é preciso observar para orientar os mais novos ao volante. Andem com esses filhos, né, dá o volante para eles em situações do dia a dia. Ir ao mercado, levar na casa de alguém, comece a observar como que esse filho se comporta no trânsito. É lógico que na primeira vez que esse filho pegar o volante na frente dos pais, ele realmente vai se comportar. Mas, com o tempo, os pais vão percebendo a intolerância dele, se ele tira fina, se ele é mais agressivo no trânsito. E aí sim, intervir e orientar de uma maneira mais profunda.